Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. Estou trazendo para vocês aqui um vídeo de Monster Hunter World, um jogo que lançou recentemente, né? Um jogo que eu estou jogando aqui no PS4 Pro, que infelizmente não saiu para PC ainda. E eu vou ajudar alguém aqui a fazer alguma missão aqui para eu poder ganhar também mais pontos, etc. E eu vou aqui ajudar um careta. Cadê aqui? Deixa eu ver quanto tempo faz que o cara começou. 4 minutos? Acho que dá para fazer aqui e ajudar. O que acontece? Esse jogo aqui é bem interessante porque as tarefas são totalmente cooperativas, né? Você pode fazer com seus amigos e não só isso, mas você pode pedir ajuda para a galera que está jogando também, porque a galera ganha com isso te ajudando, né? Ganha pontos, ganha equipamentos, ganha itens. Ah, desculpa o silêncio aí, é que eu dei uma espirrada aqui. A minha rinite é complicada. Sei que faz tempo que eu não posto nada aqui no canal, né? Mas eu não esqueci do canal não. É que realmente às vezes a gente precisa dar um tempo, focar em outras coisas, jogar um pouco de outros jogos que provavelmente eu não entraria aqui no jogo. E vamos lá ver se eu ajudo a galera aqui. As missões dá para você fazer com até 4 pessoas, né? E aqui, pelo que eu entendi, já tem 3, 4 comigo, né? E aqui é uma arena que você tem que... O cara está lutando com um monstro que não é tão grande. Não é tão perigoso, mas... Cadê a galera? Está esperando aqui. Olha aí, a galerinha está esperando ali. Acho que eles estavam esperando eu chegar, inclusive. Ah, agora vai começar ou não? Já começou? Então vamos embora lá. Vamos aqui. Os comandos para a luta não são tão simples assim. É meio complicado você dar os combos e tal. E eu não consegui ainda usar muitas armas diferentes também. Mas essa é uma arma que eu gosto bastante de usar. Eu tenho lidado muito bem com ela. E... Então eu uso bastante essa... Que é uma lança, né? Pode ver que eu já consegui montar no... No bicho ali. Enquanto a galera está... E eu estou só dando faquinha, 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 faquinha. Que eu posso conseguir dar um combo aqui para derrubar o bicho, né? Tem que ficar de olho ali, porque às vezes precisa segurar. Aí derrubei o bicho. Aí a galera pode sentar o rei nele agora. Eita, usaram um Biddy Knight ali poderoso. Eu não sei muito bem ainda usar os... Explorar tudo que o game tem, sabe? Eu sei que tem um... Bastante arsenal variado, né? Eu estou usando aqui as armas que eu sei usar. Tenho conseguido me virar bem com isso. Guarda aí, guarda a arma. Esqueci que é o R1, está vendo? Bora lá subir ali para ajudar a galera. Então os botões aqui, por exemplo, se eu mandar correr ele guarda a arma, está vendo? É um pouco diferente dos jogos que a gente está acostumado a jogar. Eu gosto muito de usar esse ataque aqui que eu vou pulando. Porque eu consigo desviar e muitas vezes eu consigo montar no bicho. E isso, montar nele é bom porque eu consigo dar os combos e até derrubar ele. Mas toda hora aqui dá certo também, né? E a galera está nervosa aqui. O jogo é meio caótico mesmo nas lutas. Mas é bem interessante. Aí, vamos lá aqui. Não estou acertando nada aqui, mas é que a mira não está travada também. Eu, assim... Eu não achei a batalha... Assim, os comandos muito... Como que eu vou dizer? Intuitivos, né? Eles não são... Cada arma muda o que cada botão faz. Eu acho que, assim, o estilo da arma deveria mudar. Mas o que cada botão faz não deveria, né? Salvo alguns lances. Mas... Então, assim... É muito... Muito diferente quando você troca de arma, sabe? O esquema de combo e tal. Eita! É bem diferente mesmo. É que eu peguei aqui uma missão que a... O bicho que eles estão lutando aí não é tão poderoso, né? Então... Aí, consegui subir em cima dele. Agora eu vou indo para a cabeça. Fechou. Consegui montar. E... Vamos batendo, vamos batendo. Ah, ele... Me derrubou. Sai, 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 sai. Então eu vou jogar veneno. Aí! Conseguimos. Show. Eu estou mais fazendo isso aqui porque eu estou farmando pontos. Estou farmando... Nível de experiência nesse... Nesse animal, por exemplo, aqui, né? Que daí eu posso melhorar as armas que usam itens que eu retiro deles. Dele e tal. É mais ou menos para isso que funciona, né? Mas está aí. É só mostrando para vocês aí uma tarefa aqui. Co-op, né? A gente acabou de matar o... O bicho. Vamos voltar lá. Como o vídeo ficou curto, vou lá no quartel general. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar sozinho. Não, eu tenho que esperar. Tenho que esperar ali dar os segundos. Vamos dar um... Um... Um coisinho aqui. Ué, não está deixando. Vou dar um... Um oi para a galera. Então vamos... Daqui a pouco a gente volta lá no quartel general que eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Antes de encerrar o vídeo aí, resolvi trazer mais uma missãozinha para vocês. Aqui é uma missão de caça, né? Eu estou... Vou ajudar uma galera aqui. Que tem a mesma missão que eu tenho para fazer, né? E aí é bom que eu vou conseguir mostrar um pouquinho mais do mundo aberto para vocês. Que não é tão grande assim, mas é bem interessante. A galera está lá do outro lado. Esses bichinhos aqui, ó. Que vocês estão vendo, eles vão... Eles vão me mostrando o caminho. São os guias... Não sei das quantas lá. Tem um nome lá que eu esqueci. Então vamos caminhando aqui pelo mapa. Esse jogo no PC... Eu não sei como que está a otimização, logicamente, né? Mas com certeza vai estar muito bonito, cara. Porque no PS4 já está bem show. Vamos para cá. Tem uns peixes ali. É uma ilha meio pré-histórica essa aqui, né? E a história é tipo... Eles têm um... Essa ilha tem uns dragões que vêm para cá de vez em quando, sabe? É um esquema bem assim. E aí eles têm que descobrir por que esses dragões sempre vêm. E agora parece que surgiu um monstro diferente também. Que eles estão... Tem muito japonês jogando esse jogo. Porque... Opa, esse monstro aqui é grande. Vamos lá ajudar, então. Para não ficar na frente. Porque olha... Esse aqui... Quando eu estou no modo online o gato não vem. Entendi. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma... Um abrigatário. Pegar aqui a poção. E... Eu vou tentar subir em cima dele. Porque... É o que... Eita. Ele tem uma carcaça meio embaçada. Vamos lá. O bicho correu. Por enquanto eu não estou precisando afiar minha arma. Ali tem um desenho de uma espadinha. Vocês vão ver que... Aqui ele vai diminuindo conforme eu vou usando aqui para bater nos bichos, né? Vamos lá. Pegar aqui. Você tem que... É... Rastre... É... Como que chama? Rastrear aqui as pegadas. Porque você vai subindo de nível no animal. Você está rastreando. Rastrejando. Vai. Rastrear aqui. Usei um golpe que usa bastante da minha estamina. Nossa, na parte de trás dele não dá para bater. Ele... Eu estou tentando montar nele, mas está difícil, viu? Ai, tomei uma rabetada. Deixa eu tomar aqui minha... Tomar uma poção. Ali. Nossa. O monstro está cruel. Vou tomar aqui minha poçãozinha aqui. Vai, 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 vai. Ah, filha da mãe. O cara fugiu bem. Na hora que ele ia dar um golpe bonitão ali e tal. Tentar pegar ele por cima aqui. Pilhas de ossos. Pilhas de ossos. Estou precisando desse negócio de pilhas de ossos aqui. Olha lá. Estou vendo? Show. E aí a gente volta para ajudar. E agora tem os peixes aqui também. Ih, o bicho caiu. É, filho. O negócio aqui é apertar botão, apertar botão. E só ficar tomando cuidado aqui para não deixar o bicho... ...te acertar aqui. Principalmente quando esses que tem a cauda longa... ...eles dão muito dano. Quando eles dão um charge, né? Vem para cima de você com tudo. Aí. Vai, vem. Põe a careta aqui. Vai, filho da mãe. Às vezes eles dão uns gritão também, aí. Põe a careta aqui, ou a sua saúde vai ser topa. Nossa. Eu quase morri ali, mas o... Alguma coisa restaurou a minha energia. Acho que foi o... A abelha que eu tenho no braço ali, que... Tem algumas coisas que eu não entendo direito como que funciona no avião, não. Ai, lá, 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 lá. Agora, apanhar eu entendo. Ó, o bicho tá tentando fugir, cara. Lascou. Como que ele subiu ali? Dá pra subir por aqui? Não, vai ter que dar a volta. Vamos ter que dar a volta pra pegar ele. Pegar aqui pra... ...subir de nível. Bem, bora lá. Tem alguma coisa que caiu ali. ...bomba tiradeira. Ah, tem que subir aqui, ó. É bom que vocês vão conseguindo ver aí como é que funciona... ...mais ou menos o jogo, pra quem não conhece, né? Não viu muita coisa do game aí. É, hoje eu tirei o dia pra dar uma roupada no personagem e tal, né? E eu tô fazendo isso, em vez de fazer a história, eu tô ajudando a galera. E com isso eu tô conseguindo fazer também algumas missões que eu tinha que fazer mesmo, né? E fica bem mais fácil, porque tem alguns monstros que são muito difíceis de matar, né? E... E esses monstros, assim, maiores, que nem esse aqui, por exemplo. Imagina fazer essa missão aqui sozinho. Porque o monstro, o que acontece? Ele vai mudando de estágio. Conforme ele vai ficando mais ferido, ele vai ficando mais difícil, entendeu? Olha. Olha o quanto que ele tirou. Ah, e me matou. Caraca, velho. Quando ele dá... Quando dá o charge, é embaçado. Deixa eu ver. Alguém mandou algum cartão ali. O que que é aquilo? Cartão da guilda. Receber. Vamos receber aqui do cara. Cartão... É tipo um cartão de apresentação, sabe? Mais ou menos alguma coisa assim. Cadê a galera? Não era por aqui que eles estavam? Ah, eles estão lá na frente. Vamos embora. Eu posso morrer... Eu tenho três vidas. Depende da fase, na verdade, né? A maioria delas são três. Mas tem algumas que você só tem duas vidas. Que eles chamam de desmaio, né? Vocês viram ali que eu... Eu desmaiei. Espera aí que eu estou indo para o lado errado. Desmaiei. Aí eu fui para o acampamento. Que é tipo a base do game. Aí tem que voltar e seguir lá para ajudar a galera. A galera está aqui em cima, aparentemente. É isso aí. Vamos para cá. Olha lá. O bicho já está bem machucado. Está vendo? Ele está com dificuldade de correr. Então, vamos tentar aqui não morrer dessa vez, né? A minha arma está precisando dar uma fiada. Deixa eu dar uma molada aqui. Aí, agora ficou boa. Enquanto isso, a galera vai chegando aí, ó. Sobe, Fih. Sobe, 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 sobe. É bem legal, é bem legal. A galera sempre está entrando para ajudar os demais. Você pode deixar a sessão fechada. Então, se você entrar em uma missão, ninguém vai entrar, né? Seria mais ou menos parecido com as invasões do Dark Souls. Mas aqui não tem muito disso, não. Porque não tem, pelo menos, acho que ainda não tem PVP. É só um PVE mesmo, né? Vamos pegando aqui para ganhar ponto, para subir de nível. Não! Está ferro. Deu um pulão ali. E vocês viram que eu descobri um monstro novo ali também, que apareceu, né? Apareceu um monstro novo ali. Ai, Fih, sobe logo aí. Deu? Você viu como o animal, eles são fia da mãe, cara? Olha para onde que esse monstro foi. Ele subiu aqui para um canto. A galera já está lutando ali. Beleza. Vou pegar um melzinho aqui, que o mel é bom para criar itens de saúde. Para onde que ele está? Ele desceu? Onde foi o monstro? É, foi para cá. Nossa, ele está fugindo... Bravamente, hein? Esses vagalumes aí, tipo uns vagalumes, eles vão andando o caminho, né? Ah, esse aqui também é bom para criar itens de bomba. É... Armadilhas. Abilidade deslizante. Caramba, meu. O bicho fugiu. Ah, está aqui já. Sai, 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 sai. Vamos lá. Vamos lá. Aê, sai daqui, sai daqui. Não vou ficar muito embaixo dele, não. Aí, conseguiu. Show. Você não pode capturar materiais de um monstro capturado. Mas, você vai receber mais recompensas do que o usual, uma vez que a questa está feita. Espera aí que eu tenho que capturar aqui o... Cadê? Ele não está deixando? Cadê? Poxa, não deixou pegar o item do monstro ali? Craftar. Para craftar depois. Aí, está bom. Mas, era isso aí, galera. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona, né? É lógico que jogando é mais emocionante do que, às vezes, assistindo uma partida, né? E eu ganhei umas coisas boas aqui. Que é uma missão... Eu acabei fazendo uma missão que eu não tinha feito ainda. E isso acaba me ajudando bastante. Beleza? Bem, estamos de volta aqui. Então, aqui é... É tipo a torre do Destiny, né? Onde eu posso entregar aqui os contratos que eu pego para fazer, né? Nesse momento, eu não tenho nada para entregar aqui para... Tem aqui nessa área de recursos. Tem ali na área de biologia, onde eu aprendo sempre mais e mais sobre novos animais. Aumento aqui o bestiário, que é tipo um livro que vai relacionando os monstros, né? E o legal é que ele vai te mostrando também as fraquezas de cada um, tá vendo? Você vai aqui na fisiologia, você consegue ver que tipo de arma é melhor para lutar com cada tipo de animal. O engraçado é que a lança que eu uso, olha aí, ela quase que não é indicada ali para nenhum dos animais. Mas é uma arma que tem me ajudado bastante aqui, né? Eu tenho aprendido a jogar com ela e me divertir com ela. Vamos ver se eu acho uma outra missão aqui, porque eu... Vamos ver se eu acho uma responder SOS, que é a galera que está... Deixa eu só mudar uma coisa. Responder SOS, eu vou pôr rank 3, que é o meu ranking. De repente eu acho alguma coisa mais interessante para fazer. Aqui são as missões que eu já fiz. Missões... Designada também, todas já estão feitas. É, dá difícil. Missões disponíveis. Opa, essa aqui eu não tenho... Eu não tenho coisa suficiente. Investigação. Investigação, abundância de cogumelos. Opcional. É, não tenho nenhuma... Não tenho nenhuma missão para... Para fazer aqui, que dê para mostrar legal para vocês. Mas era... Então vou mostrar aqui só um pouquinho então para vocês da torre aqui. Tem o comandante que fica aqui, olha. Esse aqui é um careta que é tipo o meu tutor. No começo do jogo, ele que salva a gente. Aqui é o comandante. Sempre tem que conversar com os caras. Tem o... A forja, né? O ferreiro aqui em cima. Uma pena que esse jogo não saiu para PC, cara. Porque o jogo está bonito. Infelizmente não roda 60 FPS aqui no PS4 Pro. Apesar de eu estar... Para o PS4 Pro, ele habilita uma opção diferente aqui. Que é essa daqui, olha. Só funciona para o PS4 Pro, está vendo? Eu posso priorizar taxa de quadros, resolução ou gráficos, né? No caso, eu estou deixando taxa de quadros mesmo. O jogo está bem bonito assim. Aqui tem o ferreiro, tem a mulher do arsenal. Eu vou fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês bem interessante. Tem uma cantina aqui onde você pode comprar comida. Para melhorar... Antes de fazer uma missão lá, né? Que você tem para fazer, você vem aqui e compra uma comida. Vou mostrar para vocês. Eu vou escolher aqui um prato de carne. Vou pedir refeição. Olha aí. É muito legal esse jogo, cara. Tem uma sacada assim... De humor muito legal. O cozinheiro é todo... Aí a galera... Se esbaldando aí. E aí essa comida, ela me dá alguns atributos. Mais 25 de vigor e mais ataque. Está vendo? Posso comprar vários tipos de comida. E essa aqui é a menininha que me ajuda nas minhas missões e tal. É tipo minha assistente, né? Durante as missões, ela não luta nem nada. É só mais... É como se fosse uma assistente mesmo para te falar quais são as missões que você tem para fazer. Está vendo? No caso, eu tenho que fazer essa missão aqui. Serp do deslizamento. Está vendo? Eu tenho essa missão aqui para fazer. Aqui já é a campanha. Eu já fiz todas essas daí. Agora estou nessas faíscas da... Eu não sei das quantas. Tem as investigações que eu não fiz nenhuma ainda. E tem alguns eventos que eu ainda não tenho ranking suficiente. Porque eu estou no nível 3 e aqui é tudo nível 4, 5 e 6. Então o jogo é bem completo. Tem bastante coisa para fazer. Esse aqui é o The Cat. É o meu gatinho, meu companheiro aqui. Ele ajuda, ele dá dano nos inimigos. Ele me... Quando eu estou com energia fraca, ele também consegue restaurar minha energia quando eu tenho disponível alguns itens específicos. É bem interessante, cara. O jogo tem uma mecânica legal. A mecânica da luta eu ainda me atrapalho um pouco. Eu acho um pouco confusa. Às vezes eu acho muito lenta a resposta dos comandos. Principalmente de esquiva e tal. Mas isso não tem atrapalhado eu jogar não. Tenho conseguido jogar. Estou me divertindo aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Mês de fevereiro é um mês difícil para mim, né? É um mês complicado. É o mês do aniversário do Might. Queria fazer uma coisa especial nesse mês. Mas realmente... Esse ano o desânimo bateu. Bateu grande. A saudade está bem... Está bem grande, né? Mas eu vou ainda tentar ver se eu... Me animo a gravar Left Behind. Que é a DLC do... Do The Last of Us, né? Trazer aqui para o canal. Quem sabe ainda esse mês eu começo a postar. Não prometo nada não. Eu não vou prometer fazer muito mais coisa. Porque realmente está bem difícil, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Paz. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto